Fala galera, estamos aqui novamente no Jurassic Evolution, dessa vez com o mod da Titanoboa, ou cobra gigante para os mais íntimos. E a gente está aqui preparando ela, na verdade os cientistas acabaram de prepará-la, então já vamos liberá-la. E uma coisa bem interessante, como todo mod, vocês sabem que ela substitui alguma coisa, então dessa vez é o Tilosauro que será substituído pela Titanoboa. Então vamos ter aí para confrontá-la o Mosasauro e outros répteis marinhos aqui, que praticamente vão servir como alimento em vez de batalha ou algum desafio. Mas vamos ter eles aqui, mais para populacionar, eu acho que essa palavra existe, não sei. Tem uma população a mais aqui no nosso ambiente aquático e beleza, sem muita enrolação, vamos liberar aqui a cobra gigante. Vamos liberar pela frente e depois a gente libera pelo ar para ver como é que está a animação. E ótimo, a Titanoboa saindo aqui. Caraca, maneiro galera, maneiro. Saindo aqui, então eu coloquei várias tonalidades de peles nela, então a gente vai poder ver. Na verdade eu não sei se vai ter várias tonalidades, mas eu coloquei ali aleatório, tomara que tenha. Olha que bonitinha ela aqui, podemos ver a animação dela nadando de boa, bem tranquilinha. Será que está indo em direção aqui? Ah, talvez. Vamos ver se ela vai caçar. Será que ela vai pegar aquele tubarão ali em cima? Ou vai tentar pegar algum peixinho aqui? Está nadando perto da outra Titanoboa. Vamos ver, olha. Não, acho que não vai galera. Mas vamos deixar ela nadando aqui à vontade e já vamos liberar as próximas dessa vez pelo ar, né. Vamos ver como é que está aqui a animação. Vamos colocar aqui. E aqui também, e aqui também. Beleza. Está chegando ali os helicópteros. Tem uma nadando aqui, eu acho que ela acabou de pegar um peixe. É, pelo menos está nadando rápido aqui, eu acho que está caçando até. Ou não. Vamos ver. Já cruzou ali pelo peixinho, acho que não. Só está nadando mesmo. Deve ter ficado eufórica devido aos helicópteros aqui. Ih, vai atacar? Cara, acabou de atacar aqui, ó. Eita, nossa, velho. Teve uma briga de Titanoboa versus Titanoboa. Ô, louco. Eu acho que foi pela liderança. E vai pescar aqui, vamos ver. Não, só cruzou por baixo. Achei que a gente ia ver agora. Ia ser épico. E vamos ver a Titanoboa aqui. Ó, tem uma sendo carregada. Ó, que maneiro. Ficou bem certinho ali, ó. Ficou legal, galera. Ficou legal. Comentem aí o que vocês acharam. Mas pelo que eu estou percebendo, assim, meio que por cima, parece que a tonalidade de pele é sempre a mesma. Pelo menos, ou a gente deu muita coincidência do aleatório sair tudo igual. Mas eu acho que parece que é só uma tonalidade. O que é meio triste, né? Ia ser massa a gente ver, tipo, uma verde, uma azul, uma amarelona, assim, com uma cor meio esverdeada. Talvez ia ficar legal. Aí, ó. Estão saindo aqui as outras. E vamos liberar a galera agora. Todo mundo. Aí, vamos liberar tudo agora. Perfeito. Aqui também. Vamos liberar as outras titanoboas. E depois, os mosasauros pra brincadeira. Ó, tem mais saindo aqui. De fato, ó. Não tem nenhuma coloração, galera. Nenhuma coloração diferente. Aqui também não. Pelo menos, eu não percebi. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima. Tá. Ok. É, parece que é tudo meio igual. De fato, infelizmente, não tem. Olha, passando aqui perto do mozo. E o mozo atacou ali. Caraca. Derrotou, velho. Ou não? Quase derrotou. Uma titanoboa. A gente viu de longe. Caraca, velho. Tá sinistra a coisa aqui. Já começaram os ataques. Será que vai ter mais um ataque aqui, ó? Não sei. Vamos ficar de olho aqui. Tem muita titanoboa agora. Tá uma loucura. Ó, atacou. Pegou ali a titanoboa. Eita. Só ataque de mosasauro agora. O incrível é o tamanho do moza, né? Comparado a titanoboa. Ih, vai ser difícil aqui acompanhar agora. Porque tem muito bicho. Eu acho que eu devia ter soltado de pouco em pouco. Isso aqui tá quase um battle royale aqui, né? Vocês perceberam? Uma galera jogada na arena. Olha aqui a titanoboa. Atacou. Ah, ela não tem uma animação de morder. Ah, é meio triste, galera. Eles deveriam ter colocado tipo uma boquinha abrindo pra atacar, né? Por enquanto a gente viu ela atacando ali. Um crono, acho que era um cronossauro. E sendo atacada pelo mosasauro. Então tem... Ó, mordeu ali, ó. Mordeu o mosasauro. Ih, agora mordendo o moza, né? No caso. Ih, atacaram o liupleulo. Deixa eu ver. Aonde que foi isso? Ah, não é... Ah, me enganei, galera. Desculpa aí. Não é um crono. É um liupleurodon. É, eu não tinha liberado os cronos, não. Enfim. Vamos observar aqui, ó. Passando por cima aqui do mosasauro. Vamos matar nadando tranquilamente. É, muita titanoboa. Claramente elas vão vencer, né? Porque tem um número gigantesco. Não é nem pouquinho, assim. É um monte mesmo. Só aqui eu acho que tem pelo menos... Mas eu diria... Acho que umas nove. É que não faleceu nenhuma ainda, né? Agora imagina a cena. Você nadando em um lago tranquilamente, ou até de barquinho mesmo. E aí, de repente, uma anaconda gigante. Porque é basicamente uma anaconda gigante isso aqui. Brota da água. Caraca, imagina o susto, né? Isso é sinistro. Aqui no Brasil, temos mais de 350 espécies de serpentes registradas. Eu acho que vai querer atacar o mosasauro ali, ó. Ou não, tá escapando do moza. Isso que aquele moza ali, ele tá ferido. Não sei por que ela tá fugindo. Mas tá acelerando aqui, ó. Tá tentando escapar. Olha lá, olha lá. Ih, rapaz. Acho que eu vi uma briga aqui, ó. Ah, não. Não era uma briga, não. Achei que tinha visto. Ah, mas aqui tá rolando, ó. Ó, mordeu ali o moza. E eliminou. Eliminou o mosasauro, caraca. Ô, louco, galera. Eliminou ali o moza. Botou pra dormir. Sem piedade. Aqui, eu achei que elas iam lutar aqui, ó. As duas titanoboas. Mas não, só passou reto. Vamos ver por aqui. Aqui embaixo também, não. É, tá tranquilo agora. Agora, é, pelo que parece, realmente, de fato, as titanoboas vão ganhar aqui. Já eliminaram o moza, até. E o outro moza tá bem ferido. Aqui tem um lio correndo a toda velocidade. Nadando, na verdade, a toda velocidade. Mas tá... Tá aqui, velho. Tá fugindo. Provavelmente de uma titanoboa que tá cercando aqui, ó. Ou do mosasauro, até. Se bem que o moza tá bem machucado, né. Nem tem porquê tentar caçá-lo. Mas vocês comentem aí pra mim o que vocês acharam aqui desse mod da titanoboa. Vocês curtiram bastante? Acham que deve aparecer no safari? Vocês também podem comentar aí o que poderiam melhorar, deixar ela mais interessante, diferente dos outros répteis marinhos. Ou, no caso, até de dinossauros, se a gente fosse colocar tipo terrestre. Imagina se eles fizessem uma titanoboa que andasse pela terra. Substituísse tipo... Vamos pensar aqui. De repente um sauropode. Se bem que sauropode fica muito alto, né. Mas eu acho que poderia substituir até um carnívoro de médio porte. Aí deixaria o modelo dele mais comprido. Mas é complicado fazer isso. Mas eu quero saber o comentário de vocês. E o que vocês acham, como eu falei antes, que dá pra melhorar, né. E o que eles poderiam fazer de novo pra deixar mais atrativo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Eu vou ficar aqui acompanhando aqui pra ver quem é que vai vencer até. Vou deixar aí nos comentários. Mas, por favor, deixe seu like aí. E compartilhe e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Comente também os próximos mods que vocês querem ver aqui. Eu vou trazer, né. Vou lá pesquisar no Nexon e em outros lugares e trazer aqui pra vocês. Então, fiquem de olho aí nas novidades. Nós temos também uma playlist. Além também, claro, de ter um site oficial do canal. Onde vocês podem adquirir aí canecas e muitos outros conteúdos. Como tirinhas e também as fanarts. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí